O meu nome é Roseli, quando eu resolvi trazer o Rickson para cá, foi porque ele ficava com muito tempo ansioso em casa, não praticava nenhum esporte. Mudou tudo, porque antes ele não tinha o que fazer, ele ia fazer aula de futebol, e aí eu tive um convite do Instituto Tênis para colocá-lo na escolinha daqui. E aí ele começou a fazer essa escolinha uma vez por semana, hoje ele está fazendo quatro aulas por semana. Ele ama, ele não pensa em outra coisa. Ele já pega raquete, independente de ter treino ou não, nem se for para ele ficar de gandula, mas ele participa. Então, uma criança mais feliz, mais esperta, deu uma mudada muito grande na vida dele. Os professores falam que ele é muito esforçado, que ele realmente tem chance de se tornar um jogador. Mas hoje eu vejo ele falando em morar fora, fala muita coisa, né, que eu acho até engraçado, é muito pequeno ainda. Eu falo, filho, alguma coisa você já está aprendendo, e assim, se você não for um jogador, você pode ser um professor de tênis, você pode se envolver em alguma coisa assim, da educação física, é envolvido no tênis. Esse trabalho do Instituto é um trabalho fantástico. Eu não vi até hoje um lugar assim que ajudasse tanto as crianças, porque para as crianças do bairro é muito importante, até para as crianças da escola, que eu vejo lá fazendo aula. Eu quero que ele chegue no topo do topo, sabe, é o que a mamãe sempre deseja para um filho. O que eu puder fazer para financiar esse sonho dele, eu vou fazer. O que eu puder fazer para as crianças do bairro é muito importante.